Boa noite galera, tá começando mais uma live na pista com o DJ Marcos Tadeu Entre Fica Vontade, o melhor da música eletrônica Galera, hoje vamos fazer uma live diferente, bastante freestyle, versão remix, versão música de 1990, 80 Beleza? Bora, vamos dançar, esse é o Na Pista Galera, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações Linus When You Washington Algunuzu 14 21 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 So many people, Legendas Pedro R. 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 Don't you, Legendas Pedro R. 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 Yeah! Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Yeah! Legendas Pedro R. 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 Radio R. Legendas Pedro 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 R.